O mês de setembro foi marcado por inúmeras fiscalizações em postos de combustíveis Ações de fiscais do CREA Minas que contribuem com a segurança de todos nós Na capital mineira, o técnico em edificações Ramon Martins é um dos responsáveis por esta atividade e fala da importância O CREA não visa fiscalizar os postos de combustível Ele visa coibir o exercício irregular da engenharia Através do posto de gasolina, do posto de combustível A gente consegue informações referentes a empresas que prestam manutenções técnicas Essas manutenções só podem ser feitas por profissionais ou empresas habilitadas junto ao CREA Durante a vistoria são verificados laudos que comprovam a presença de um responsável técnico na checagem de vários itens nos postos Como, por exemplo, a bomba de abastecimento Se ela falha, o posto deixa de comercializar o combustível Então, periodicamente, vem o profissional para fazer a manutenção desse equipamento Nos postos de combustíveis, vários serviços de manutenção precisam ser prestados por empresas habilitadas E nesta conferência feita pelos fiscais do CREA São observados pontos, como o local correto onde os dejetos são armazenados Extintores... Tem que ficar atento aqui ao manômetro Que ele é que mostra o período correto de estar fazendo a recarga E só pode ser feito por profissional habilitado Também relacionado à área de engenharia mecânica O elevador de carros e outro importante equipamento Os compressores Este equipamento é utilizado no posto em vários outros equipamentos Por exemplo, ele pode ser utilizado no elevador, no calibrador Então, este equipamento só pode sofrer manutenção com profissionais relacionados à área de engenharia mecânica Segurança Tudo aqui requer atenção redobrada E não é para menos A demanda pelos serviços prestados nestes estabelecimentos Cresce na mesma proporção que a frota Segundo o DETRAN, nos últimos 10 anos O número de veículos no Brasil mais que dobrou E atingiu quase 65 milhões E Minas tem a segunda maior frota Com pouco mais de 7 milhões de veículos Só perdendo para o estado de São Paulo Para atender a todos eles Até 2010 Minas contava com 4.330 postos de combustíveis De acordo com a Agência Nacional de Petróleo E todos estão sujeitos à fiscalização Quando as informações são obtidas junto ao posto E constata-se que uma empresa que está prestando o serviço Não está habilitada para estar fazendo O CREA imediatamente comunica a essa empresa Que ela está exercendo ilegalmente Uma atividade relacionada à engenharia E é solicitado que ela regularize sua situação O dono deste posto Que acabou de passar pela fiscalização do CREA Minas Diz que neste ramo não se pode descuidar Para ele, a visita dos fiscais É um cuidado a mais com os negócios O trabalho do CREA Ele veio mais para nos dar um apoio Com relação ao que realmente A gente não é bem informado Muitas vezes não é bem informado É a prestação de serviço sem a responsabilidade técnica Isso faz com que os prestadores de serviço Realmente tenham mais responsabilidade em cima do que prestam E aí